Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui, essa ponte, esse prédio, essa casa, esse outro prédio aqui, e sua casa bonita, tudo bonito, tudo bonito, tudo bonito, tudo bonito. Entrou a zona central, piwi, trem, piwi, 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 próxima estação central, chegando, o prédio, o prédio, esse aqui é o ladrão de carros, o ladrão de carros, precisa de um policial, rodoviária, ponto de táxi, por exemplo, o apartamento dele, e da Cia. Acho legal esses carros que ficam na rua. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.